Canal Prédio CFC no YouTube, quero falar a respeito do Santos, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, venham conosco, será uma honra e um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui, sempre, nos ajudando a chegar aos 100 mil inscritos. Falta aí pouco menos de 25 mil e é uma satisfação contar com todo mundo por aqui. Se você gostar do vídeo ao final, dê like, por favor. O Santos tem o presidente José Carlos Pérez afastado, afastado pelo Conselho Deliberativo. Em votação realizada, virtualmente, foram 176 votantes com 161 votos a favor do afastamento. Aí teve seis votos contrários e nove abstenções. Tudo isso na reunião virtual que aconteceu. Por quê? Porque foi o parecer do Conselho Fiscal pela má gestão das contas de 2019, por irregularidade nas contas de 2019. Então, o presidente José Carlos Pérez está afastado da presidência. Nos próximos 60 dias, quem será o presidente do clube agora é o vice-presidente Orlando Rolo. E ao final desses 60 dias, haverá uma votação do sócio para definir o impeachment ou não do presidente José Carlos Pérez, que já passou batido por um processo de impeachment também e os sócios votaram pela permanência do presidente. Que coisa, hein? Que coisa. Eu que me enganei redondamente. Eu achei que antes do Pérez ganhar a eleição, eu achei que ele seria um bom presidente. E me enganei. Acontece, a gente passa por isso. Porque nas entrevistas que ele dava, eu imaginei que ele tinha realmente um plano de gestão e seria um bom gestor. E ele foi péssimo. Péssimo dos péssimos, dá pra dizer assim. Geriu muito mal as finanças do clube. Teve um grande lance que foi a contratação do São Paulo. Mas foi um ano que os dois viveram as turras com uma série de problemas internos. E a questão da pandemia também, a redução dos salários foi muito mal administrada. Onde aí o ambiente interno do clube acabou explodindo, entre aspas, dá pra dizer assim. Com os jogadores revoltados. E aí o Cuca chegou pra apagar incêndio. O Cuca chegou pra apagar incêndio. Já que a situação tava muito delicada na volta do futebol. O Gesualdo Ferreira evidentemente já declarou-se magoado até com tudo que aconteceu. O Gesualdo Ferreira com ele fazia parte do grupo de risco. Tu teve que voltar pra trabalhar também pra acalmar as coisas sem força. Com uma gestão temerária. Uma gestão que foi um fracasso do ponto de vista financeiro. E isso tudo é claro que tumultuou o vestiário. A campanha que o Santos tá fazendo no futebol, ela é muito boa até pela realidade. É pela realidade. Toda hora com atraso de salários. O Cuca admitindo que a situação realmente não é fácil. Que politicamente isso invadiu o vestiário. Então na bola, na bola o Cuca tá fazendo um trabalho muito bom. Com a dedicação dos atletas. Porque o time do Santos, o time titular do Santos. Ainda com a entrada do goleiro João Paulo hoje que tá totalmente afirmado. É um time bom pra realidade do futebol brasileiro. Bom. Só que o elenco é carente de opções, é claro. E evidentemente que os jogadores que viveram a irritação anteriormente. A irritação anterior com o próprio presidente. Isso aí demora. A gente sabe como é que funciona o ambiente dos jogadores. Isso demora pra cicatrizar em meio a uma temporada. Mesmo disputando várias competições ao mesmo tempo. Porque aí os salários não foram pagos no combinado. Fica, é claro, uma discussão. Fica um olhar atravessado. A gente sabe que é assim que funciona no futebol. Então o Cuca serviu para o bombeiro. Serviu pra acalmar o ambiente. E ele tá conseguindo fazer com que o Santos tenha bons resultados. No Campeonato Brasileiro a campanha é muito boa. Eu achei que estaria bem pior. A campanha é muito boa pra realidade. Mas o Santos tem que jogar por 45 pontos. E depois ver o que vai acontecer no Brasileiro. Na Copa do Brasil, dependendo dos sorteios. O Santos tem toda a possibilidade de ir à frente. A partir das oitavas de final. Por que não? Pode ir à frente, sem dúvida nenhuma. Na Libertadores, tá bem encaminhada a classificação. Com a pontuação que o Santos fez. Mas ainda não tá garantido. Porque tem os dois confrontos diretos. Contra o Olímpico e contra a Defesa e Justiça. Mesmo que o Santos perca pro Olímpico. Se o Defesa perder pro Delfim. O Santos tá classificado. Então a classificação tá encaminhada. Precisando aí de um ponto contra o Olímpico. Pra sacramentar esta vaga. Então eu imagino que o Santos estará na próxima fase da Libertadores da América. Mas o que fica realmente é a gestão do presidente Pérez. Que coisa, hein? Que coisa. E o Santos ainda com os dois processos de dívidas impostas pela FIFA, né? Na realidade, as dívidas denunciadas pelos clubes. No qual o Santos deve. O Hamburgo da Alemanha pela contratação do Kleber Reis. E o Roachipato do Chile pela contratação do Sotelda. Pela base que tá sendo dita aí, né? Calculada. São 48 milhões de reais. Quatro folhas salariais de jogadores. Quatro folhas salariais de jogadores. Por que que o Santos chegou nesse ponto também? Por que que chegou nesse ponto? É verdade que a contratação do Kleber não foi feita agora na gestão do Pérez. Mas é o Santos que contratou. O Santos tem que pagar. Podia estar eu na presidência lá. Você que tá me assistindo aqui. A gente ia ter que pagar. Não adianta. Porque o clube tem que andar com as próprias pernas. Então realmente uma situação muito complicada. Muito delicada. Porque faz com que o Santos não possa inscrever novos jogadores. Eu até conversei com o zagueiro Laércio aí semana passada. O Cuca o liberou pra ele procurar clube. Ele preferiu esperar o Santos. Tá treinando lá. Tá treinando em Santos. Preferiu esperar o Santos pra que ele possa ser inscrito. Mas acho que vai haver uma dificuldade muito grande. O Tassiano também do Grêmio é outra situação. O José Ellison do Atlético Mineiro é outra situação igual. Já o Elias. O Cuca conversou com ele. E ele foi pro Bahia. Resolveu não esperar e foi pro Bahia. Olha que ponto chegou. O Santos não consegue inscrever novos jogadores. Porque se conseguisse inscrever novos jogadores. O Santos ia encorpar pelo menos a questão de opções no elenco. Com mais experiência. Com mais qualidade. Nada contra a base. A base tem bons valores aí. Sem dúvida nenhuma. Só que jogar os meninos em meio a essa pressão gigantesca. E no ambiente também que está deteriorado. Não é fácil. A não ser que seja um moleque extra sério. Pra aguentar esse tipo de coisa. E que ele resolve na bola. Mas se não for. A questão realmente não é fácil. Você ir colocando a molecada em meio a ambientes conturbados. Vamos aguardar agora. O Orlando Rolo assume por 60 dias. Ele foi meio que absolvido. Porque ele praticamente não participou da gestão. E nesse ponto eu acho que o conselho foi bem coerente. Porque o Orlando se desentendeu com Pérez com 60 dias de gestão. Lá em 2018. Sempre foi contra a postura do José Carlos Pérez. Deixou isso muito claro. E nesse ponto eu o elogiei por causa da sua sinceridade. Ele deixou bem claro o que ele achava. E sempre alertou. Do que poderia acontecer com o Santos. Deixando tudo na mão do presidente Pérez. E aí ele terminou com razão. Então o Orlando Rolo agora. Fica como presidente do Santos. Pelos próximos 60 dias. O comitê de gestão também está afastado. De acordo com o parecer do conselho fiscal. E olha só que questão política. Porque agora o Santos tem a eleição. E o Santos tem 10. 10. 10 pré-candidatos. A eleição à presidência. Eu acredito que não chegará tanto na hora. Mas é muita coisa. Será que 10 pessoas têm as soluções imediatas para o Santos? Tudo que eu tenho feito aqui. Tudo que eu tenho escutado. Entrevistei vários aqui. Pré-candidatos. Todos com ótimas intenções. Mas e a questão financeira? O Santos precisa é claro de um modelo financeiro agora. Porque senão o Santos será inviável. Vai sempre ficar nesse negócio aí. Esperando ganhar um título paulista. Ou um raio de novo para vender um jogador. Para conseguir pagar suas contas. Isso é muito pouco para um clube igual o Santos. Lembrando que nesse século o Santos botou no bolso 1 bilhão de reais. Em negociações de jogadores. Isso já foi dito pelos pré-candidatos também. Já foi debatido aqui no canal. E onde é que está esse dinheiro? Ah, mas o Santos sempre gastou mais do que arrecadou. Esse é um problema. Então o problema é um absurdo. Tanto é que está nessa situação falimentar. Isso não pode acontecer. O orçamento foi de 400 milhões agora esse ano. 400 milhões de reais. E não consegue viver com 400 milhões de reais. É brincadeira, né? Aí é muita incompetência administrativa. Os gestores só preocupados em ganhar um título. Em colocar o nome lá num título. Ou botar uma foto no gabinete. Uma foto postada lá. Esse time foi campeão paulista e tal. É muito pouco, é muito pouco. A torcida, pelo que eu tenho visto, não suporta mais ver gestões amadoras. Quer que o Santos seja campeão. Mas seja campeão com o clube evoluindo também. Em todos os sentidos. Com estrutura, com finanças, com gestão. Porque ganha um paulista. E aí fica 5, 6 anos com déficit. Sem dinheiro para pagar salário. Com problemas. Sempre em outras páginas que não as esportivas. O torcedor também não quer mais isso. E eu sinto pelo que o torcedor se manifesta aqui no canal. E também em outras oportunidades. O Santos precisa de gestão. Óbvio que tem que ter um time competitivo. Mas precisa de gestão na acepção da palavra. Na acepção da palavra. Gestão profissional. Com meritocracia. Com cobranças. Com objetivos. Com diretrizes. E sem gastar mais do que arrecado. Ah, mas não é banco. Sim, não é banco. Mas do jeito que está. Olha aí. Situação falimentar. Uma situação dramática do Santos. Já perdeu espaço para vários dos rivais. Por causa até da questão do estádio também. O plano de sócios dele é falho. Todas as reclamações que são feitas aqui. Nos debates que a gente faz. Eu adoro o Santos. Espero o Santos gigante. E sempre batendo de frente com todos os seus rivais. Mas observando esse tipo de gestão. E as coisas que estão sendo feitas agora. Com o afastamento do presidente. Apenas comprova. Que os três últimos anos realmente foram muito ruins. Nessa gestão Santista. Canal Pretzel FC no YouTube. Boa sorte ao Orlando Rolo. Boa sorte ao Orlando Rolo. Canal Pretzel FC aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo. Dê like. E também venham conosco se inscrevendo aqui no canal. Me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos. Será uma honra muito grande eu dividir aquela placa do YouTube. Com todo mundo que está sempre por aqui. Viva o Santos. Mas o Santos precisa de gestão. Precisa de gestão. Senão as coisas serão muito ruins. Para essa geração que está chegando aí. Para torcer para o Santos. E também para os próprios dirigentes. Precisam arrumar a casa. Porque senão a situação será dramática. A curto e médio prazo. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam. Saúde sempre. E não se esqueçam.